E com a previsão de novos leilões e contratos, o setor portuário no Brasil deve gerar mais emprego e renda para acelerar a retomada da economia. Em um ano onde a pandemia do novo coronavírus afetou a economia, o setor portuário brasileiro cresceu. De janeiro a outubro foram embarcadas quase 954 milhões de toneladas, um aumento de 3,64% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Para manter tudo em funcionamento, foi preciso primeiro alterar a legislação para garantir a proteção dos trabalhadores. O governo editou uma medida provisória que garantiu um programa de apoio e proteção aos trabalhadores em situação de risco, remuneração para esses trabalhadores. Além disso, esta legislação garantiu o tratamento de que a atividade portuária é como uma atividade essencial. Também não faltaram investimentos como a obra de dragagem no porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. 500 milhões de reais que vão inserir o porto nas grandes rotas de navegação. Para aumentar a competitividade e os investimentos no setor, o programa de concessões avançou em 2020, com 19 leilões de terminais portuários. Só os últimos quatro leilões realizados agora em dezembro nos estados da Bahia, Alagoas e Paraná vão gerar 400 milhões de reais em investimentos. E para 2021, as projeções para o setor portuário são otimistas. A gente já projeta um ano de 2021 que vai ser um ano muito rico para o setor de infraestrutura. Tenho certeza que vai ser um ano de muita realização. Outra aposta para o setor no ano que vem é a modernização da navegação de cabotagem, aquela feita entre os portos brasileiros. É o programa BR do Mar, que traz novas regras para afretamentos de embarcações. O objetivo do governo é aumentar a concorrência nessa modalidade de transporte, reduzir custos e gerar empregos. A estimativa é ampliar em 40% a frota marítima de cabotagem nos próximos três anos. Aprovado pela Câmara, o projeto agora segue para o Senado. Se a gente tiver uma matriz de transportes mais equilibrada, no final das contas a gente aumenta a sinergia, aumenta a eficiência, reduz o custo e passa a ter mais pernas de transporte.